Mas é muita coisa, né, gente? É. É muita coisa. Eu sou muito privilegiada, né? Eu me sinto muito, assim, de ter feito tanta coisa no que eu amo fazer. Porque nem todo mundo tem esse privilégio, né? De ter uma carreira tão bem-sucedida há tanto tempo, fazer tanta coisa legal.